Quer aprender a falar português de Portugal? Então vem comigo que hoje eu vou te ensinar. Eu recebo várias mensagens diariamente de pessoas me perguntando Larissa, como é que você aprendeu a falar português de Portugal? Eu fico... Gente, só pra deixar bem claro, pra quem não sabe, o que eu acho que é difícil você não saber no caso, é a mesma língua, é português, ok? A única diferença é que eles falam o português corretamente. Então, tudo aquilo que a gente aprende na escola, na aula de português a gente nunca usa na vida, pois é, eles usam. E além disso, também tem a diferença do sotaque e de certas palavras que aqui tem um significado diferente do nosso, ou tem palavras que existem pra eles que não existem pra gente, e vice-versa. Então hoje eu vou dar uma aula bem prática pra vocês e rápida, pra quem deseja ter mais conhecimento sobre como é realmente português aqui em Portugal. Não pra você mudar a sua forma de falar de forma nenhuma, até porque eu não mudei, eu moro aqui há quatro anos, mas sim, se vocês tiverem interesse em entenderem tudo que eles estão dizendo, ou têm algum tipo de vontade de realmente serem percebidos, e não tenha aquela situação constrangedora de você falar alguma coisa, que teve uma intenção e aqui eles entenderam de outra maneira, e podem se sentir ofendidos. Então, se você tem esse interesse, se você tem curiosidade, hoje eu vou te explicar o básico, mas de uma aula rápida e prática, que você consiga aprender aí as coisas mais importantes pra se desenrascar no dia a dia. O que é que ele não acaba por ser importante? Principalmente é o nível da formalidade, porque sim, eles ficam chateados se você falar de maneira informal, quando é com uma pessoa formal, ou até mesmo vice-versa, falar de maneira formal, quando é uma pessoa informal, porque eles têm toda uma etiqueta, toda uma questão de formalidade, que é muito séria aqui, que nós temos que seguir, senão nós estamos se passando por mal educados. Embora eles saibam que no Brasil é diferente, embora muita gente seja muito mente aberta, e não ligue pra isso, porque sabe que a gente é brasileiro, e eles entendem o que os brasileiros falam, então muita gente realmente não liga, não fica chateada se você falar qualquer coisa que pode ser ofensiva, porém outras pessoas ficam sim chateadas, ficam sim ofendidas com certas situações. Então, esse vídeo é pra isso, se você tem interesse, se você não tem interesse, não precisa ver, porém eu vou aqui te ensinar algumas coisinhas, então vamos lá. Esse vídeo é separado em duas partes. Primeira parte eu vou falar expressões e palavras que são usadas aqui, que tem um significado diferente do Brasil, e na última parte do vídeo eu vou te falar sobre o formal e o informal. Um resuminho do que a gente aprende na escola e nunca usa na vida, porém vamos usar aqui, então vamos lá comigo. Aqui o acento circunflexo, o nosso famoso chapeuzinho, vira um acento agudo em muitas palavras, como por exemplo, econômica e verônica. No Brasil você fala com alguém, aqui você fala para alguém, eu tô falando para meu namorado. No Brasil você vai almoçar em casa, aqui você vai almoçar a casa, quando é a sua casa, porque quando é a casa de outra pessoa, você vai almoçar em casa de fulano. Hoje eu fui almoçar a casa, minha casa. Hoje eu fui almoçar em casa do Hugo, fui almoçar na casa de outra pessoa, ok? No Brasil você passeia com o cachorro, aqui você passeia o cão, ou a cadela, no caso. Ei moça, pode vir aqui por favor? Errado, não faça isso, não pode, falta de educação é um dos nossos maiores erros aqui em Portugal, e é sério, você chamar alguém por moça aqui, é uma falta de educação enorme. Então vamos lá para ainda fazer direito aqui no caso. Desculpe, menina, pode vir aqui por favor? Menina para qualquer idade. Desculpe, rapariga, pode vir aqui? Sim, rapariga. No caso, é para uma menina mais novinha. Ou senhora, caso você ache necessário. Mas normalmente o menino pode ser suficiente. Porém você pode sim se referir a uma pessoa por moça. Eu estava conversando com aquela moça ontem, isso pode, mas não pode chamar alguém por moça. Eu sei que é complicado, não precisa decorar tudo isso à risca, é só porque tem uma ideia do que eu estou falando, ok? Quando você está em uma sala de aula, ela não está escrevendo nada no quadro. Quem está escrevendo é a professora, e ele também não está escrevendo nada. O que é, Larissa? Eu não estou entendendo nada do que você está falando. Basicamente, quando você está se referindo a uma pessoa que exige um nível de formalidade maior, você nunca pode chamar ela. Como é que eu vou fazer então, se eu não posso falar ela? Você vai ser repetitivo, meu amor. Você vai falar a professora, a professora, a doutora, a vossa excelência do caramba, não sei, você vai ser repetitivo, ser repetitivo não tem problema. Eu passei uma reunião muito grande já por causa disso, quase fui expulsa de sala, então cuidado, nunca ela está escrevendo no quadro, eu fiquei traumatizada mesmo. Aqui você não bebe coca, você bebe cola, porque coca é uma droga. Coca é ela. E cola no Brasil também é uma droga, portanto você está bebendo uma droga de qualquer forma. Cartão de débito é multibanco, uma pessoa sem instrução, ignorante, é um parolo, louça é loiça, geladeira é frigorífico, pedestre é pião, pedreiro é um trolha, celular é telemóvel, ônibus é autocarro, no Brasil você zoa, aqui você goza, embora também goza. Você não ficou cheio. Pega no bumbum! Calma gente, é só uma injeção no bumbum, embora que você não tenha um bumbum, e sim um rabo. Mó legal, muito fish, muito, bué, garoto, garota, gajo, gaja, boate, discoteca. E aí tio? Chama literalmente seu tio. E aí parça. Então mano, valha, af, vix, what the fuck? What the fuck? Estúpido, com certeza, imitou isso, com certeza, amo vocês portugueses, incluindo meu namorado português, ele mora a ver, hoje tá aqui do meu lado. Porém, podiam ser mais criativos, né, buscar? What the fuck? Uma coisa que é muito importante, que é muito usada aqui em Portugal, é que aqui os erros não são tão usados no gerúndio, tão quanto usamos aí no Brasil. Então tudo é, eu tô fazendo, eu tô comendo, eu tô dançando. Aqui é, eu tô a fazer, eu tô a comer, eu tô a dançar. Agora vamos para a segunda parte do vídeo, onde eu vou ensinar rapidamente para vocês, algumas regrinhas de português, que são muito importantes aqui, de formalidade e informalidade. Vamos começar com informal. Informal aqui, seria, colega de trabalho, ou de escola e faculdade, com o mesmo nível hierárquico que você. Ou uma pessoa que você tem muita intimidade, um namorado, uma criança, um familiar que você tem intimidade, um amigo. Então, nesses casos, você vai usar o tu, ok? No Brasil, tu e você são utilizados praticamente para a mesma coisa, ou então para a mesma coisa, dependendo da região. Aqui não, o você é formal e o tu é informal. Porém, a gente não vai usar o tu aqui, exatamente igual nós usamos no Brasil. Tu gosta disso? Não. Tu gostas disso? Ou melhor, gostas disso? Então a gente vai abreviar aqui, nós não vamos colocar o tu necessariamente em todas as frases, mas vamos colocar o S depois do verbo. Então, em vez de você gosta, é gostas. Em vez de você come, é comes. Em vez de você dança, é danças. Tu danças, quase danças, como eles falam, né? Mas tu danças, comes, tu bebes, nós vamos ter esse S depois do verbo. Tu estás a falar de mim, tu estás a falar de mim. O a falar que eu falei para vocês do verbo, e o estás, com o S no final. Ou então, estás a falar de mim, é como preferir. Ou melhor, é como preferir. Eu tô falando contigo, sim, contigo, o quê? é tu, então é tigo no final. T de tu, T de tigo. Consigo é formal. Já vou explicar para vocês melhor isso. Porém, decorem que quando é informal, é contigo que você vai usar. Olha aqui, senta aí. Olha e senta, com o A no final, porque é informal, então usa-se esse A no final. Amo-te. O T no final, T de tu. Mas como eu faço pergunta, Larissa? É o seguinte, queres isso? Gostas disso? Ou tu queres isso? Tu gostas disso. Simples. Essa roupa é para ti, tu, ti. Ok? Essa é tua casa, não sua casa, tua casa. Isso tudo é quando você está falando informal com alguém. Se você começar a tratar a pessoa por você, e essa pessoa tem muita instindade em você, ela vai achar estranho. Eu faço isso de vez em quando com o meu namorado sem querer, eu trato ele, tipo, amor, eu vou para a sua casa hoje, tá? E ele fica, por que tu está me tratando por você? Você passa alguma coisa? Tu está chateada comigo? Que drama. Então, cuidado quando você vai tratar alguém que é informal, com muita formalidade, que ela pode achar que está se passando alguma coisa e sem que está acontecendo nada. Como eu já expliquei, muita gente não liga para isso. E você não precisa decorar tudo que eu estou falando, porque naturalmente você vai aprendendo, naturalmente você vai se adaptando. Eu não tive nenhuma aula, eu errei muito no começo. Muitas pessoas não ligaram, outras ficaram chateadas. Dane-se, é a vida, eu estou aqui para aprender. Então, não tenha paranoia com isso. Relaxa. É bom você saber, para você lembrar, talvez, quando estiver em uma situação, mas não fica paranoica tentando aprender tudo isso que eu estou falando. Porque não é caso de vida ou morte se você não souber. Agora vamos lá que eu dividi a formalidade em dois níveis. O formal 1 e o formal 2. O formal 1 é o você. Você é para uma pessoa que trabalha com você e tem um nível hierárquico superior. Alguém que você tem que tratar com um pouco mais de formalidade. Questão de respeito. Uma pessoa desconhecida. Um garçom, por exemplo. É uma pessoa desconhecida. Ou quando você simplesmente não quer muita intimidade com uma pessoa. O você é usado exatamente igual a como é no Brasil. Você quer falar comigo? Você gosta de chocolate? Mesma coisa. Tem algumas coisas que é bom a gente ter em mente. Como, por exemplo, eu estou a falar consigo. Sigo, não contigo. Contigo, ter. Tu, informal. Consigo, de você, formal. Ok? Outra coisa importante é o desculpe. Pode vir aqui, por favor. Desculpe. Não desculpa. Desculpa é o A, que é informal. Desculpe é o E, que é o formal. Então, quando você vai chamar alguém, é desculpe. Olhe. Sempre com um E no final, que é o formal. Essa roupa é pra si, não pra ti. Pra si. Porque o ti é de tu. E o si é formal. Essa é sua casa. Não é tua casa. É sua casa. Aquele Szinho depois do verbo, é só no tu, tá, gente? No você fica normal. Portanto, no seu início, aquilo que eu te aconselho, é chamar todo mundo por você mesmo. Que é mais seguro que você não vai errar. Eu chamo muita gente por você. Só realmente, eu tô aqui há algum tempo, então já me acostumei com o tu. Mas no início era todo mundo por você. Achou ruim? Problema teu. Eu tô te chamando por você porque eu sou brasileira e eles sabem que os brasileiros chamam todo mundo de você. Informal ou formal. Então quem não tem essa percepção que o brasileiro fala diferente, você fala Tá, eu sou do Brasil, cheguei aqui há pouco tempo, tem algum problema com isso? Relaxa, então. É mais fácil pra você ficar falando você no início porque é exatamente igual no Brasil. E aos poucos você pode tentar se adaptar ao tudo aqui. E é mais certo que você não vai errar, né? Porque é formal. Temos aqui agora o nosso formal 2. Que é, por exemplo, médico, professor, uma pessoa muito importante. O que chamaríamos de senhor no Brasil. Não por questão de idade, mas sim por questão da hierarquia ou de necessidade de respeito maior. Nesse caso, nós vamos falar na terceira pessoa pra uma pessoa que tá na nossa frente. Eu vou usar o exemplo do Hugo, que ele é meu namorado, tá sentado aqui do meu lado e é mais prático. Então vamos lá. O Hugo gosta de me ver gravando? Sim, ele tá na minha frente. E eu tô perguntando pra ele. Não, você gosta de me ver gravando? O Hugo gosta de me ver gravando. Muito estranho pra mim, não faz sentido nenhum. Porém, é assim. Isso mostra que você tem um respeito maior por aquela pessoa. A professora podia me tirar uma dúvida, por favor? A professora tá na minha frente. E eu me referi a ela como a professora. Isso demonstra que eu tenho um respeito maior por ela. E o resto eu mantenho igual no você. Consigo, a si, olhe. Mesma coisa. Eu poderia passar horas aqui explicando pra vocês as diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Mas eu não quero encher o saco de vocês. Eu acho que por um vídeo já tá muito bom. Não fiquem com neura em relação a isso. Acredita, é tranquilo. É bom vocês saberem, mas não fiquem muito preocupados com isso no dia a dia, tá bem? Relaxa. Eu vou colocar uma meta grande nesse vídeo de likes, viu? 700 likes. Se esse vídeo chegar a 700 likes, eu gravo uma parte 2 de Aprendendo a Falar Português de Portugal. Quem aí tá interessado? Comenta aqui embaixo algumas expressões que você conheça e eu não tenha citado aqui. Ou algo que você acredite que é importante pra pessoa que esteja vindo morar em Portugal saber em relação à língua, digamos assim. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, porque a gente tem muito conteúdo sobre morar em Portugal e também sobre estilo de vida. Acompanhe os outros vídeos da Semana de Portugal que estão muito interessantes e também os próximos que estão por vir. Me siga lá no Instagram e assine o sininho de notificação pra ficar a parte dos próximos vídeos da Semana de Portugal e do canal em geral, né? É isso. Beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!